O seu Lacta, vou falar uma coisa, que eu acabei de notar que o senhor tirou o Laca da caixa. Agora, tirar o Joy Amendoim tu não tira, né? Eu quero saber quem que gosta de Joy Amendoim. Quem que prefere Joy Amendoim do que Lance, Diamante Negro, Laca? Viu, seu Lacta? Eu tô de olho no senhor. Oi, gente, tudo bem? Hoje nós trouxemos um vídeo que vocês estavam pedindo há muito tempo, que é o Desafio do Chocolate. Eu já fiz o na fralda, derretido, mas hoje é o tradicional Desafio do Chocolate. E para participar está aqui comigo a minha amiga Estela. Especialista em não saber qual chocolate eu vou comer, né? Gente, eu não sou muito chocólatra, mas vamos tentar, né? Eu sou muito, mas para mim é assim, é, chocolate eu como, dane-se qual que é o chocolate que é. Mas a gente vai fazer assim, são seis chocolates para ela, seis para mim. A gente vai sortear, está aqui no saquinho. E vamos vendar, para não saber qual chocolate que é. E é isso, vamos começar. Quem quer começar? É melhor eu começar. Tá. Então, vamos vendar. Ó, sorteio, hein? Já sorteio. Se você pegar os mais difíceis... Não, esse é bem fácil. Ai, que bom. Bem fácil. Que medo de passar vergonha. Não, esse não tem erro. Aí eu vou cortar um pedacinho. Tá, mas não muito pequeno, porque eu preciso sentir o gosto, hein? Sim, senhorita. Se você quiser, você pode até pôr na minha boca, para eu não conhecer a textura. É, é isso que eu estou achando que vai ser, o esquema. Tem erro esse aqui. Sensação. É, esse é fácil. Esse é muito fácil. Bem sorte. É um ovo. Bom, né? Mas eu falei, não tem erro esse. É o único. Derrete na boca, não quer comer outro pedaço, não? Não. Por enquanto, não. Depois a gente come os restos. Imagina, você vai acertar todos. Só isso que vai acontecer. Será? Claro. Menina come dez chocolates cada dia. Então, mas eu nem olho o nome. Eu só... Ai, gente. Ai, gente. É esse aqui, ó. É a cara dela, né? É a cara dela. Todos são a minha cara. Não dá nem uma dica. Vamos pôr na boquinha. Deixa eu falar que eu tô... Tá difícil. Eu acho que eu sei qual que é. Cinco, quatro, já deu. Deu por hoje. Será? É o Lolo? Errou! Mentira! Ai, é verdade. É verdade. Estou na frente. É verdade. Tá vendo? É porque você acostumou com chocolate, assim. E eu ainda achei estranho que eu falei assim, mas ele tem um crocante. O Lolo não tem. É, mas eu tive sabedoria na hora de cortar. Eu cortei ele no meio. Ai, filha da mãe. Entendeu? Aí ficou mais difícil. Nossa, o choquito é tão choquito. Ai, tomara ter sorte de novo. Olha lá, hein. Sorteia. Não vai pegar o mais difícil pra mim, não. Não, não vou, não. Mas eu tava até estudando os nomes, gente, dos chocolates, pra ver se... Esse também é muito fácil. Ai, podia ser bem um prestígio que eu adoro. Você adora prestígio? Uhum. Depois você come, eu não sou muito fã de prestígio não, sabia? Abre a boca. Não vale roubar. Nossa, o WhatsApp da Estela, ó. Uh, ajutadíssimo. Não tem como eu comer nem mais um pedacinho? Olha, desculpa pra comer mais chocolate. Tô ligando. É que, hum, esse é bem comum. É. Ele é bem comum. Ele é... Tá doce, parece ser ao leite. Mas eu não sei o gosto do alpino. Nunca comi alpino na vida. Tá. Nunca comi alpino na vida. Eu acredito que o alpino deve ser mais forte. Ah, vai ao leite. Errou! Era alpino. Você nunca comeu alpino? Nunca comi alpino. Comeu pela primeira vez. Mas você viu. Nossa, e alpino é tão específico. É? Nossa, e é gostoso, né? É. É docinho, eu imaginava que ele fosse mais amargo. Mas, ó, fiquei entre dois. Até que eu não tô ruim não, hein? Foi bom, foi bom. Sortear, que eu tava aqui olhando o que que ainda tem aqui. É, não faça isso. Mas eu vou ser fiel. Eu sorteei. Hum, que gostoso. Todos são gostosos. Ó, gente, é esse aqui, ó. Deixa eu ver a mãe catar esse vídeo. Lilian, um beijo. Especial. Fui eu que pedi. Mas é ela que tá querendo repetir, viu? O alpino. Dá mais um pedacinho. Ó. Esse é o Lolo. Esse é o Lolo, acertou. Ah. Que ó, deu. Bem fácil. Tem que ser bem fácil. Que bom. Espera, você é bom, né? Pra mim não é tão bom, não. Eu mostrei o que eu quero. Aqui, ó. Pessoal, é esse aqui. Tem amendoim e chá. É. Esse não tem erro. É um que se eu comia uma vez na vida também foi muito difícil. Aprendendo a comer chocolates com Laura por X. Quem acha que ela vai errar? Não, aí quer ver que é difícil. Abre. Eca. Ruim? Ruim. Não gostei. Dá mais um pedaço. Eca. Eca foi péssimo, né? Mas eu não gostei. Forte. A gente tá cortando pra não dar pra perceber tamanho, nem nada. É ao leite, mas esse ao leite tá muito ruim. É. É ao leite, acertou. Ele tá... Olha lá, caiu um pedaço. Ele tá meio amargo. Não sei se é porque antes eu comia um muito doce. Ai, que veio um fácil. Prestígio, te quero inteiro. Veio um bem fácil. Ó. Cara. Nossa, isso aqui, ó. Fala sério, produção. Não vem muito de miseriais, não, porque senão eu não devia te vim, hein? Tá. Mas eu amo. Se você não acertar isso, eu dou na tua cara. Eu vou até comer junto. Eu sei um dos dois. Amiga, não tem o menor erro. Ouro branco. É, ouro branco. É. Eu fiquei com medo de errar. De ser... Sonho de valsa. Nossa, amiga, mas não tem erro. É, né? O sonho de valsa é ao contrário. É preto por fora e... É... Branco por dentro, né? Olha, pra você ver. Abre. Você vai saber o que que é. Suflé. É. Cheiro. Não, olha como ele é todo foradinho. É, então. Eu cortei, foi isso que eu falei. Eu vou até provar. Não tá bom esse suflé, não. Não? Amiga, mas será que tá vencido? Não. Ele tá amargo. É porque o ouro branco que eu comi antes é muito mais doce. Tá empatada, né? Três a três. Vou nem falar nada sobre isso aqui. Ainda mais. Pode comer todinho. Esse é o que eu pedi. Prestígio. Depois eu vou fazer uma rapa nisso aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Todos esses restos aqui, ó. Todos eles eu vou comer. E quando ela fala, ela faz mesmo, gente. Será que ela gosta? Ai, se a gente colocar, sabe que música aqui? De chocolate. Nosso amor é feito, então não tem jeito. Gruda em mim. Isso não é só confete. Me abraça e enlouquece. Meu bicho sem fim. Eu acho que não. Esse aí, você não vai errar, né? Porque, né? Hum, hum. Eu acho que eu já sei qual que é, só que, amiga, eu vou te falar uma coisa. Ele tá com um fundo de gosto de frutas vermelhas. Nossa, mas será que não é a mistureba que a gente tá fazendo? Não. Vai que tenha. Não sei qual que é. É o Galak. É. Mas ele tá com um fundo de frutas vermelhas. Eu vou cortando. Ah. Vamos terminar empatadas, amiga. Acho que vamos. Porque aqui eu lembro que sobrou e é fácil. Você errou um e eu errei um? É, eu errei o alpino, você errou o primeiro lá, né? Que era o choquito. Que era o choquito. Que não precisava ter errado. Eu não gosto, mas é o bis. Ele é mais amargo, né? Alô, doçura, isso é mais que uma serenata. Com você! Tenho acesso só com o nosso lance. Você viu que não tem mais lance? Nessa caixa tinha lance. Nosso lance é pra vida inteira. Nossa, diamante negro. Não tem mais diamante negro na caixa? Tiraram o diamante negro! Amiga, falta um seu ainda. Falta o meu. Lua, só tá me fazendo lembrar que faltam doces. Que horror, tiraram o diamante negro. O diamante negro é um dos melhores. Mas eu não entendi por que que tiraram. Acho que tapearam a gente. Talento não, talento não tem nada, garoto. Acho que tapearam a gente. Nessa caixa aí, devem ter aberto. Não, não foi mesmo. E confete? Confete é de qual? Era desse. Mas confete não tem há muito tempo. É? Nossa, você vê como é que faz muito tempo. Agora com bis. Ah, que novidade, dona Lacta. Agora com bis. Você me tira diamante negro. Um bis que é ruim. É ruim. Então, você me tira diamante negro. Que a gente critica mesmo. Que mais que falou que tirou? O diamante negro. O confete. Confete faz tempo que tirou. O lance. Lance! Lance era um dos melhores chocolates. Você me tira lance pra botar bis. Um bis. Um bis. Ruim. Bis quando vier, tem que vir uma caixa do branco ainda. De preferência. É, de preferência. É difícil? É. É. Não é? Abre a boquita. Mas eu encostei a língua no recheio. Som de valsa. Uhum. Eu não precisei nem mastigar. Pega mais. Parece que terminamos empatadas. Terminamos, porque eu errei esse. Uhum. E você errou o alpino. O alpino. Aê. Vitória das gordinhas. Aê. Olha. Pra você ver. Olha aqui pra você ver. Amiga de Deus. Aqui, Lacta. O que eu faço com o seu agora um bis? Olha como. Bis é bom, viu? Eu gosto de bis, mas mandar um bis. Quem come um bis? Uma puta foto de sacanagem. Vou reclamar muito. Vou xingar muito no Twitter. Aí faz o quê? Agora eu vou no choquito. Branco. Choquito branco é bom. E aí, amiga? O que mais que a gente pode falar de fazer de legal aqui? Comer, filha? Olha o tanto de chocolate que eu tenho. Deixa isso aqui que eu vou comer também. A cara dela horrorizada com o tanto de chocolate que eu como. Olha assim. Gente, mas é. Ela come fácil uma caixa. Sozinha, assim. O quê? Eu acho que eu comi. Se eu juntar tudo que eu comi? Gente, amiga. Isso aqui foi o que você separou pra você comer? É. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de avaliar. Clica aí no gostei. Se por acaso você não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo pra ficar ligadinho nas novidades. E é claro que eu espero você no próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.